Se você ainda não sabe e tá perdendo tempo aqui na Digimax, você só apaga as lentes e mais nada, conta pra gente. Você paga as lentes a partir de R$ 149,90 pra longe ou perto com antireflexo e leva a armação própria das óticas Digimax. E multifocal digital a partir de R$ 299,00, manda receita no Zap e faz seu orçamento. É isso mesmo, já aponta a câmera do celular pro QR Code que tá na tela e olha isso, quinta-feira maluca. Explica o que vai acontecer toda quinta-feira aqui. Toda quinta-feira nas óticas Digimax, qualquer armação de marca, qualquer uma ou solar de grife, 30% de desconto. Qualquer uma, preço da etiqueta, com mais 30% de desconto. Então não perde tempo, anota o endereço. Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721. Você entendeu? É Digimax, com certeza o lugar certo.